Prefeito, você esteve recentemente na zona rural, como estão sendo feitos e realizados os trabalhos de recuperação das estradas? Os trabalhos estão sendo realizados de forma muito positiva. A prova é que nós recebemos o reconhecimento por parte dos moradores da zona rural, presidentes de associação que manifestam e espontaneamente dizem que esse trabalho está sendo feito como nunca fora antigamente. São máquinas, equipamentos, operários, trabalhadores preparados, capacitados para fazer o serviço de terraplanagem e pissarramento das estradas que ligam a zona urbana à zona rural. E é um recurso importante que nós estamos investindo e que já está repercutindo positivamente, já está repercutindo bem a população, parabenizando e reconhecendo que o trabalho está sendo bem feito, bem executado, fazendo as estradas principais, fazendo os ramais, fazendo os terreiros, construindo o campo de futebol. Nós estamos atingindo toda a zona rural do município e o trabalho está totalmente positivo e a população reconhecendo a força de vontade, a determinação e o empenho que a administração municipal tem feito para transformar esse sonho das estradas, da recuperação dessas estradas em realidade. Piso Nacional dos Professores? O piso Nacional tem sido um desejo, desde quando eu assumi a administração municipal, de fazer o pagamento desse piso salarial. Até porque é uma determinação, é uma lei federal que nós gestores temos que cumprir. Eu já estive reunido com o Sinfunk, que é o sindicato, para discutir exatamente a forma de fazer a implantação desse piso salarial, porque a prefeitura, isso tem um abalo na finança do município, aumenta-se essa finança em aproximadamente 250 mil reais mensalmente, esse é o impacto, então nós podíamos colocar essa despesa de uma hora para outra. Estamos fazendo todo o estudo necessário para fazer o pagamento do piso dos professores àqueles que estão em sala de aula. Então tem que fazer o levantamento, quais os professores estão em sala de aula, quais os que não estão, o que é que tem de pedido de licença, fazer todo um apanhado para que a gente possa fazer a implantação desse piso salarial. E o mais rápido possível, o mais breve possível, nós vamos estar nos pronunciando oficialmente sobre o pagamento do piso salarial, até porque nós estamos investindo na educação, reformando as escolas, adquirindo computadores para distribuir aos professores, investindo maciçamente na merenda escolar, investindo no transporte escolar dos alunos e vamos também valorizar o professor, valorizar a educação. Acho que esse é o caminho, essa é a saída para que Cajazeiras possa avançar, possa se desenvolver e os professores podem ficar absolutamente tranquilos que nós vamos fazer o pagamento do piso salarial. Concurso público, o senhor já pode trazer alguma informação para este ano ou para o próximo ano? Não, o concurso público nós iríamos realizar já agora, imediatamente, até porque foi uma determinação da justiça em virtude dos cargos que estavam destinados para o IJB, que é o nosso antigo hospital infantil, hoje Instituto Júlio Bandeira de Mello, 75 vagas estavam destinadas para aquele instituto, só que agora surge um fato novo, nós vamos fazer a doação do instituto. Então, se eu fizesse o concurso, contratasse 75 pessoas e depois fizesse a doação, onde é que eu ia colocar essas 75 pessoas que já seriam efetivas, já fariam parte do quadro efetivo do município, para onde é que elas seriam destinadas? Então, nós tivemos a precaução de paralisar um pouco, dar uma pausa e ver o seguinte, se nós vamos doar, não há necessidade do concurso público para as vagas do infantil, do IJB, mas existe a necessidade de realização do concurso público para as vagas nas demais secretarias. Por exemplo, um concurso que não pode demorar muito é o concurso dos agentes de trânsito, por exemplo. Nós temos um número extremamente reduzido, um número pequeno, temos que aumentar esse número e a porta correta de se ingressar no serviço público é exatamente o concurso público. Então, nós vamos realizar. Agora, o que é que vamos aproveitar? Vamos fazer um levantamento logo em todas as secretarias, em todas as repartições do governo, para que a gente possa fazer um concurso só. De uma vez só, você contrata tudo aquilo que for preciso, tudo aquilo que for necessário. Recentemente, uma emissora de rádio da cidade, o ex-prefeito Carlos Antônio, criticando a sua administração, falando sobre, por exemplo, a saúde, que não há médicos nos postos de saúde, a população fica refém, inclusive, do hospital regional de Cajazeiras. Outro fato também é que seu pai, tendo à frente as questões das licitações, algumas empresas têm o próprio como sócio. O que é que você pode responder sobre esses assuntos? É um absurdo. O que esse rapaz fala, a gente não pode escrever, a gente não pode dar atenção. Eu não sei, sinceramente, eu não sei dizer o que é, se é um problema psicológico, se é um abalo diante do sucesso da administração, daquilo que a gente tem feito. Mas é uma forma que procura-se a todo modo atacar, que procura a todo modo colocar para nós umas questões que não nos cabem. É impossível, a lei de responsabilidade fiscal não permite, por exemplo, ele dizer que empresas que vencem licitações na administração municipal de Cajazeiras são de propriedade do meu pai, isso não pode, nem que eu quisesse colocar, não pode não. Agora, ele não tem autonomia para falar de licitação. As licitações que acontecem no nosso governo são extremamente transparentes, limpas, participam várias empresas de várias cidades, de várias regiões, e ganham aquela que tiver a melhor oferta para a administração, ganham aquela que tiver o melhor preço, diferentemente da época dele, que a gente sabia quem ganhava, sabia quem era o sócio. Hoje, eles respondem a processo, respondem por acusações de desvio de verba, de improbidade administrativa, de corrupção, de falta de transparência. Então, eu estou absolutamente tranquilo. É claro que eles têm que procurar alguma coisa. Um governo de 120 dias, que tem empavimentado ruas, reformado as escolas, comprado novos ônibus, comprado viatura para a SC Trans, comprado viatura para o SAMU, investindo na reurbanização de avenidas, construção de pontes, recuperando as estradas, perfurando poços, fazendo ação em todas as áreas, em todos os segmentos, aí esse povo fica preocupado, fica inquieto, fica procurando um defeito, fica procurando uma acusação, ao ponto de dizer que para responder exatamente a essa gente que faz esse tipo de acusação, é não acreditar. Porque, inclusive, na questão que você me pergunta da saúde, teve uma entrevista aí que ele dizia que um determinado bairro estava sem o médico, atendendo o PSF, não tinha médico, fazendo várias críticas. Quando nós nos dirigimos à equipe da saúde, foi verificar, já estava lá o médico atendendo a 50 metros de onde ele estava fazendo essa denúncia. Então, é um sujeito assim que não tem credibilidade no que ele diz, não tem credibilidade no que ele fala. E o que nós podemos orientar é um tratamento na nossa rede, inclusive, municipal do CAPES, para que a gente possa fazer uma internação e curar esse problema psicológico. Prefeito, outro assunto também que chama muito a questão da sociedade, inclusive nos meios de comunicação, é a questão da Praça Coração de Jesus. E nós queremos saber como é que o prefeito recebe as críticas, ao mesmo tempo elogios sobre a recuperação, a revitalização ali da Praça Coração de Jesus. Os elogios, eles têm sido maiores do que as críticas. Tem um segmento pequeno que é contra, é contrário à construção da praça, mas eu acho que construção, ela sempre traz desenvolvimento. É claro que toda construção, ela causa transtorno. Pode até ver, a gente observa por várias cidades onde andam placas de obras da prefeitura, que a placa diz assim, estamos, desculpe o transtorno, estamos trabalhando para o seu conforto. É o que nós estamos fazendo aqui. A Praça Coração de Jesus é uma praça antiga, arcaica, e nós estamos construindo uma praça moderna, de última geração, arquitetos preparados fizeram o projeto, e nós estamos investindo recursos para que essa praça fique uma das melhores praças da nossa cidade, se não a mais bonita, a mais moderna. É lamentável que existam alguns segmentos que se levantem contra essa ideia, que se levantem contra essa proposta, mas nós não vamos tratar sobre o assunto antes da inauguração. Só vamos falar em Praça Coração de Jesus agora, depois que a gente inaugurar, depois que a gente entregar o benefício, aí a população vai ver se nós tínhamos ou não razão. Algumas obras, a população acha que ela está tendo um andamento lento, como por exemplo a obra lá da Padre Cícero, e outras obras estão sendo realizadas agora, por instante, neste momento, pela Prefeitura. O que o senhor tem a dizer? Olha, as obras estão cumprindo o cronograma. A execução não é de responsabilidade da Prefeitura, toda obra existe uma empresa terceirizada, uma empresa contratada, a Prefeitura tem um cronograma, seja de 60, 90, 120, 180 dias. A partir do instante em que a empresa não estiver atendendo esse cronograma, o papel nosso é notificar, multar a empresa e cobrar que ela atenda dentro do prazo. Mas nós já estamos verificando obra a obra, a Secretaria de Planejamento foi determinada para que ela pudesse fazer uma inspeção a cada obra e não dá moleza, não pode, tem que cobrar, tem que exigir, tem que cumprir o contrato, tem que cumprir o que está lá estabelecido e o prazo que foi determinado. Por exemplo, a obra da Coração de Jesus está dentro do prazo programado, a Praça Padre Cícero está dentro do prazo programado. Lá o que entravou um pouco na Padre Cícero foi a questão do monumento, da estátua de Padre Cícero, porque a comunidade fez um projeto, elaborou um projeto e entregou à Prefeitura e essa estátua era mudada, era colocada em outro lugar de onde está hoje. Quando a obra se iniciou, outro segmento se levantou e disse não, vamos mudar a estátua, deixa a estátua onde está. E aí a Prefeitura preferiu paralisar e definir essa polêmica, porque depois que for construído, depois que for mudado, não tem como voltar atrás não, tem que definir agora enquanto tem tempo. pegar o ritmo mais rápido para que a gente possa exatamente fazer a entrega no final do ano. O tempo de entrega dessa obra é no final do ano que a gente possa entregar a Praça Coração de Jesus e entregar a Praça Padre Cícero. Prefeito, para a gente finalizar, final do ano se aproxima, o que a Prefeitura já pensa para o final de 2011 e para adentrar 2012? Nós estamos trabalhando no projeto do Natal, fazer a iluminação de alguns pontos turísticos, das entradas da cidade, nós estamos trabalhando nesse projeto e também um projeto do Réveillon. Agora é um projeto ainda de bastidores, é uma ideia que está sendo amadurecida, que nós estamos levantando custos, estamos levantando ideias, propostas, parcerias. A Prefeitura não tem como tocar esse projeto sozinha, mas nós estamos buscando empresas parceiras, empresas amigas da administração, amigas de cajazeiras, para que a gente possa fazer tanto o Natal como fazer o Réveillon. O que eu digo a cajazeiras é que o projeto, a ideia é boa, a ideia é bonita, é uma coisa diferente que nunca foi vista antes na nossa cidade.